Olá pessoal, hoje eu vou fazer mais um review para vocês. Hoje eu vou mostrar a Draculaura da linha Haunted, que é uma linha que chama Getting Ghostly, que quando elas viram fantasmas, né, as meninas que não são viram fantasmas para ajudar a espectra. Essa minha Draculaura eu comprei no ebay, então se vocês notarem alguma diferença entre ela e a que vende aqui no Brasil é por isso, porque tinha algumas pessoas falando que a Twyla que vende lá fora com a que vende aqui é diferente, então não sei se mais alguma tem alguma diferença. Ela vem nessa caixa aqui menor do que as outras meninas que foram lançadas. E tem esse detalhe também aqui de corrente, né, vem escrito aqui, ó, Haunted, tem um artwork da Draculaura. Aqui do lado tem tipo uns cemitérios e tal, aqui também. E aqui atrás tem a artwork dela como fantasma, que é igualzinha a boneca, né, ficou bem parecida. Aqui vem escrito, né, aqui vem escrito um pouquinho do que acontece. E etc, e que tem tudo dentro do DVD. Bom, vamos tirar ela da caixa minha e vem com esse negocinho aqui também. Tem um penduricado, pra pendurar a caixa. Não sei pra quê, mas vem. Então, vamos tirar ela. Ufa, foi difícil essa, hein, gente? Caramba! Olha essa daqui, essa daqui veio com um monte de coisa, ó. Vinha com esse aqui, ó, que prende na caixa, mais esse outro que vai dentro. Nossa Senhora, hein, Matal? Pra que é tudo isso, filha? Que exagero. Quase que não saiu. E aí, ó, vem o stand, o pente e a Draculaura. Ela não vem com nenhuma bolsinha, nem nada. Vamos tirar ela daqui. Perdi o tesouro. Perdi, mas achei. Vocês gostam de ver eu tirando ela da caixa, pra ver eu sofrer, né? Pra vocês não sofrerem sozinhos, é isso? Pra vocês rirem um pouquinho. Falaram, ah, se ferrou. Consegue tirar. Ai, ai. Mas essa daqui foi punk mesmo. Aproveitar, né, já que já tá tudo aberto, vou cortar aqui por dentro, porque eu sempre corto pela cabeça delas. E eu tenho trauma de cortar a cabeça. Que assim, já cortei. Como eu falei, né, acho que eu cortei um milhão de vezes que eu cortei da minha época. É que foi a primeira boneca que eu abri, eu cortei e peguei trauma. Então é por isso. Ixi, ela tá toda presa, gente. Cuidado, ó, essas correntinhas aqui, ó. Tô tudo presa. Aí se essa senhora é uma pessoa delicada, igual eu, que sai puxando tudo, vai ficar metade da sua boneca na caixa. E talvez possa estragar alguma coisa. E preta. Ah, esses negocinhos rosa aqui que vocês viram caindo, ó. O isopor que veio na caixa que eu comprei, viu. Não é nem uma coisa. Nada da boneca que... Estravou, não. Podem ficar tranquilos. E aqui essa Draculaura. Como eu falei alguma vez, quer dizer, eu não sei se eu já falei, que eu não ia muito com a cara da Draculaura, mas sei lá. Parece que agora quanto mais eu vejo as bonequinhas dela, mas eu vou simpatizando. E eu adorei essa daqui. Achei muito fofinha ela de fantasma. Aí como as outras, ó, ela vem com essa maquiagem aqui, que tem uma listra aqui mais escura, ó. Que passa no olho dela. A dela é uma cor meio laranja. É cintilante. Acho que não tá dando pra ver no vídeo, mas é uma cor cintilante. Aí o olho dela fica meio desfocado, ó, por causa disso. Na verdade é só a pupila, né. Aqui, ó, tá meio cinza. Ela vem com um coraçãozinho ainda, só que amarelo, com contorno rosa. Um batom rosa bem clarinho. Aí o cabelo dela é basicamente rosa, ó. Tudo rosa. Só é preto na parte de baixo, ó. Aqui tá preso de lado, assim, esse rabo de cavalo. Bem macio, o cabelo dela veio, ó, bem arrumadinho. Precisa fazer muita coisa se não quiser. E a boneca dela em si, dessa linha, é bem simples. Ela vem com um vestido que é preto e rosa, com vários detalhes de teia. E aí do lado do vestido, ó, tem essa parte aqui transparente, em tule, que é como se fosse as asas dela. Tá vendo? Vamos fazer o desenho aqui. E é preso no braço, ó. Preso. Não dá pra esticar muito, ó. Tá vendo? Nos dois é assim, ó. Você abre, a draclora voa. Mentira, ela não voa não, gente. Não joga boneco por aí, não, porque vai quebrar. Tô brincando. Sei que vocês vão jogar. E aí ela vem com essa pulseirinha aqui, de corrente. Com uma ampulheta. É a mesma que vem a Twilight. Ai, gente, eu sou... Ó, minha memória é terrível, eu sou muito desligada. Elas tinham isso no filme, tinham algum tempo. Elas tinham algum prazo, tipo, ah, sei quanto tempo vocês voltam as semanas. Eu não lembro. Juro. Mas deve ter, né? Porque todas tem esse negocinho aqui. A Claudine também tem. Então, não sei. Se alguém souber, responde aí no comentário pra mim, por favor. Porque, sei lá. Perdi. Acho que nessa parte fui no banheiro. E aí ela vem com esse colar. É bem interessante, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo aqui, ó? Ela tem, tipo, um morceguinho, ó. Que bonitinho. Um morceguinho com o coração no meio. E ó como ele é. Ele é aberto atrás. E é nele que ficam presos todas as correntes. Aí a dela aqui, ó. Tem correntinha em formato de coração. E no final, são morceguinhos. Ai, achei muito fofo. E aí você encaixa aqui nela, ó. Com o pescoço dela. Tranquilo, de boa. Tá vendo? Aí fica assim, ó. As correntinhas soltas. E legal. E o sapatinho dela, que eu achei muito fofo. Tipo aqueles modelinhos Mary Jane, né. Combina com ela. É simples, ó. É preto, transparente. Tem um salto aqui meio diferentão. Aí aqui passa umas correntinhas, ó. Que prende com a parte da frente do sapato. Que são correntinhas. E aqui tem um formato de coração, ó. São três coraçõezinhos na frente. Tá vendo? Só isso. É bem simples. Essas daqui são mais simples mesmo. São muito elaboradas, não. Mas mesmo assim, eu acho bonitinha. Gostei. Eu adorei essa linha rapidinho. Por isso que eu quis todos. Ainda falta comprar a Spectre. Falta uma coisa chamada dinheiro. Na verdade, tô tentando economizar pra comprar as novas da Ever After High. Mas talvez eu compre a Spectre. Tá bom? Vamos ver. Antes disso. Já pra fechar essa linha. Ou deixa pra comprar quando vim a Rochelle. Que acho que vai vir também pro Brasil, né. E o stand dela... É o mesmo. Das outras da linha Routed. Que é essa bola aqui com corrente azul. E essa parte que fica essa boneca que é toda retorcida aqui de corrente azul também. Achei muito criativo. Aí você põe a Draculaura voadora aqui, ó. E aí ela fica voando. Tá vendo? Ela não ficou muito assim. Ó, faltando. Ficou faltando só um pouquinho. Mas legal, ó. Sozinha dela eu gostei. Dá um efeito bacana. E o fundo daqui da caixa dela, ó. É igual das outras, tá? Escolar lá. Tá vendo? Então tá, gente. Era isso que eu tinha pra mostrar dessa Draculaura. Espero que vocês tenham gostado desse review. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou, dá um joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.